Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho da Lívia do Ciberco, nessa bombarde debaixo de chuva. Ó, vai vendo que é fácil a vida de tio Lima. O caminhãozinho passando no milhão, véi. O caminhãozinho passando no milhão. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí